Olá, estamos aqui, mais um papo legal do Mutirão, canal da TV Del Rey, e eu estou recebendo uma menina aqui que é a Flávia Souza. A Flávia Souza é empresária, trabalha no ramo de turismo e está fazendo um trabalho revolucionário lá na Boa Zona. E a Boa Zona, para quem não sabe, é a Rua da Cachaça, a Rua Marechal Bittencourt, a rua que tem vários nomes, já foi Rua da Alegria, e ela veio de Tiradentes. Ela não quer que fale de onde ela veio, não. Ela trabalhou muito lá nessa área de promoção, que ajudou a bombar Tiradentes. Mas Flávia, é um prazer ter você aqui, e nós vamos explicar para a turma aí o que é a Boa Zona. A Boa Zona é um projeto que você idealizou, porque você agora está com um roste, é isso mesmo que fala, é um roste, roste, a Z roste, ali na Rua Marechal Bittencourt, e está trazendo uma dinâmica para aquela rua lá. Então, prazerão ter você aqui, sei que você é uma jornalista aí com formação, e trabalhou muito tempo na área de eventos, de promoção lá em Tiradentes. Ela vai falar quantos anos ela trabalhou em Tiradentes. Não vou perguntar onde não, mas quem vê, conhece a Flávia, sabe do que nós estamos falando. E aí, Flávia? Prazer ter você aqui na TV. Obrigada, prazer é meu. Então, vamos começar. Como é que nasceu a ideia da Boa Zona? Inclusive, o autor do nome Boa Zona está aqui com a gente, ele está aqui nos bastidores aqui, e é o Guido, Guido, né? É Guido, mas escreve Guido, mas é Guido, e ele é italiano, né Guido? Nascimento mesmo. Nascimento, e nós vamos ter o prazer de trazer o Guido aqui pra falar, eu vou falar Guido. Não, pode ser eu mesmo, por exemplo. Eu tenho um colega, eu tenho um irmão mais velho, adotado, que chama Guido, eu chamei de Guido, escreve igual a você. Mas, Flávia, vamos lá. Essa rua, né, que agora já tem vários barzinhos legais ali, né, e são dois hostels, né? São dois hostels e dois bares. Dois hostels e dois bares. Mais um museu da música. Mais um museu da música. Centro Cultural Feminino. Centro Cultural Feminino. Solar da Baronesa ao fundo. Ao fundo. E tem mais coisa ali que a gente está esquecendo. O Foro do Rei. Tem uma galeria ali de um pintor, de um artista que faz, ensina pintura. Tem o João Bosco, tem o ateliê. Tem o ateliê. E aí a gente está se juntando a Getúlio Vargas ali em outro circuito que já tem outro ateliê do Carlos Calçavara, tem outro do Júlio. E você está trazendo esse know-how seu de Tiradentes na área de eventos. Agora, fala um pouquinho a sua passagem por Tiradentes, quanto tempo você ficou lá e em que área que você atuou. É, eu trabalhava num centro cultural, fiquei lá durante sete anos e meio. E aí, no último ano e meio, eu acumulei a gerência do Centro Cultural com um hostel na Rua da Cachaça e agora estou só no hostel. E foi essa convivência nessa rua que fez com que eu tivesse a ideia da Feira da Boa Zona. É, a Boa Zona, nós temos imagens da Feira da Boa Zona aqui e nós vamos mostrar para vocês. Enquanto eu vou mostrando as imagens da Feira, a Flávia vai explicar como é que a Feira funciona, quando que ela funciona, quais são os critérios para as pessoas que queiram participar e qual que é a proposta de ter essa Feira ali na Rua Marechal Bittencourt, a Rua Boa Zona. Boa Zona é o nome da rua ou vai ser o nome da Feira? Não, Boa Zona é o nome que a gente deu à Feira. Foi uma brincadeira mesmo com a história da antiga Rua da Zona. Mas, Boa Zona é o nome da Feira. Boa Zona é o nome da Feira. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que esse nome vai pegar para a rua, porque vai ter Boa Zona hoje, vamos lá na Boa Zona, é muito mais legal falar, vou na Boa Zona do que vou na Rua da Zona, ou vou ali na Marechal Bittencourt, ou vou ali na Rua da Cachaça. Alguns até costumam emendar aquilo como Largo do Carmo, outros já tentam até revolucionar mais, e aí criam uma pirraça com o pessoal que é barrista, chamando de Nova Lapa, Lapinha de São João del Rey, tem essa coisa também. Então, explica para a turma aí o que é essa feira, que barato que é essa feira, e como é que ela funciona, manda ver. Antes disso, vou até falar mais um pouco sobre o nome da Boa Zona, porque a ideia é que agora aquela zona é boa, a ideia, uma das ideias, das motivações para a gente criar a feira, foi a vontade de que os moradores voltassem a caminhar naquela rua, porque tem gente mais antiga que continua falando, não, ali é perigoso, não, não vai ali não, é que... Então, era romper com esse passado da Rua da Zona e mostrar que aquela área da cidade que por muito tempo foi marginalizada, depois ficou um pouco abandonada, que ali é bonito, que ali é centro histórico, que era cidade e que a gente gostaria que os moradores também participassem, né? Na verdade, hoje a gente tem mais participantes moradores que turistas. A gente tem essa ideia de fazer uma coisa para a cidade. Os turistas vão ser bem-vindos, que bacana, mas é um atrativo turístico no centro histórico, né? Porque as pessoas reclamam, ah, mas as igrejas estão fechadas, final de semana todo mundo vai para Tiradentes, em relação aos turistas, não ficam aqui. Então, eu sou turismóloga, além de jornalista, e a ideia era manter essas pessoas no centro histórico com a gente. E isso, quando eu abri o hostel, isso me incomodava um pouco. O pessoal, ah, mas aqui não tem nada, vou pegar a Maria Fumaça e vou para Tiradentes. Eu falei, não, aqui tem sim, vai ter que ter. Tem os museus, já tem as igrejas e vai ter mais uma feira, além da feira de artesanato, que já existe na Praça da Estação, além dos sobrados que já tem de artesanato, que ficam abertos no final de semana. Então, a ideia era ter mais um atrativo no centro da cidade. O que é a feira? A feira, a gente foi chamando uns amigos que eram artistas. Então, a gente procurou pessoas que fossem bacanas, pessoas que fossem aqui de São João do Rei. Agora, a gente já abriu para artesãos da região, em função da demanda que a gente teve. A gente não quis fazer esse recorte, que no início a gente adotou sim, para tentar priorizar o pessoal daqui. E a gente reúne artistas plásticos, designers, um artesanato diferenciado. Quando perguntam, ah, mas como é o artesanato? É tudo que não tem nas outras feiras, que não tem nos sobrados, que não tem loja. O que tem lá, você só vai encontrar na Feira da Boa Zona. Tem também brechó de roupas, tem sebos de livros, sebos de CDs, de LPs. Esse final de semana vai ter sebo de vinil. Tem teatro de bonecos, que é uma companhia chamada Companhia Valentina, que é um casal que veio de Araxá para cá e que mora perto das Mercês, que atua também. Então, vocês conseguem ver aquele teatro lambi-lambi. É legal levar as crianças, que as crianças podem ver dentro da caixinha. O que mais que a gente tem? Papel machê, cartões bordados. São mais ou menos 25 expositores. E aí, o proprietário do bartelier, que é o Hamilton, também abre o bartelier mais cedo, aos sábados. Então, tem sempre uma musiquinha, algum lugar para parar, comer alguma coisa. O legal dessa proposta da Boa Zona é porque, até então, a rua era mais boêmia. Era mais atividade noturna e mais voltada para bares, restaurantes, tira gosto. E quando você traz essa inovação, você está trazendo um atrativo que coloca a abertura para todas as gerações, pessoas de todas as idades vão querer passar ali. É um programa para a família. De criança a idoso. Porque quem não quer ver uma feira com as coisas bonitas? E tem realmente uma dificuldade muito grande de localização de feira aqui. E teve recentemente um pega-paca-paca aqui em São João del Rey, na Câmara Municipal. Porque tem um pessoal que faz feira no domingo ali na praça da avenida principal, da avenida Tancredo Inés, ali perto do Coreto. E a turma fala, poxa, aqui é o Coreto, aqui a proposta é outra e tal. Trazer mais evento musical. Tinha uma feira também que ficava naquela rua paralela ali à Tancredo Neves, dentro da praça também, que acontecia aos domingos. Isso acontecia muito no governo do Elvésio. Depois do governo do Invaldo, essas feiras pararam. E realmente os feirantes ficam ou ali em frente ao Coreto, ou lá na praça da estação, que eu acho a praça da estação interessante, mas eu não sei se ela agrega, sabe, para quem vai lá dentro do trenzinho. Ela é tipo assim, é um anexo, é um adendo. Não sei se o povo do turismo, que vem correr atrás do trem, olha a feira como o primeiro plano. Já lá ali na rua da Boa Zona, a feira está em primeiro plano. Eu acho que isso é que é legal. É, a gente teve o cuidado, inclusive, de não ter barraca. Então é bem mambembe mesmo, não estranha, assim, é muito simples. A gente não quis barraca de propósito, para não ficar na frente das fachadas das casas. Então vocês vão encontrar mesas, cada um tentou trabalhar com material reciclado, uma coisa que fosse fácil de montar, de desmontar. A gente fica lá, às vezes chove, aí recolhe tudo. Faz sol, a gente fica na sombra, deixa a mercadoria no sol, quem pode. Mas é para tentar ter o mínimo de impacto visual na rua. Agora, tem um espaço muito bom, que seria para fazer feira, que tem algumas pessoas que já têm usado, que é dentro da estação de trem. Que é dentro da estação de trem. O Ronildo, do Instituto Vertentes, utilizou aquele espaço na última feira, do queijo, da cachaça, ficou muito bacana. Mas dentro da estação do trem, tem uma desvantagem. Só passa quem está em pegar o trem, né? É, e aí o São João do Rei fica fora do contexto. Eu acho que o São João do Rei ganha com a sua feira. Por quê? Porque ela está dentro do centro histórico. Ela está dentro de uma rua, que é uma rua que tem uma história construída ao longo do tempo, tem originalidade. Tem originalidade. Vocês não estão trazendo apenas uma ideia inovadora. Vocês estão revitalizando o conceito da rua. É uma rua com fama, uma rua com história. Inclusive, você quer fazer uma pesquisa para descobrir as histórias da rua, né? Depois eu vou dizer aqui no final, um vídeo, uma entrevista que a gente fez. Eu vou dar o nome de onde vocês conseguem essa entrevista. Até se der, eu ponho aqui um trechinho dela, do Raí Pinheiro, né? Raí Pinheiro, que mora em Brasília e foi da época do regime militar. Ele era da guarda aqui. Então, ele tem uma história linda, interessante e polêmica sobre a rua da zona. Mas aqui nós estamos na rua Boa Zona. E eu acho que você vai estender isso ao longo do tempo, porque houve a interesse do pessoal trazer a feira que estava na avenida para a praça Doutor Salatião, que é ali junto com a rua Marechal Bittencourt. Você acha que aquela praça pode incrementar junto e virar uma coisa séria? A gente já ouviu falar nisso, ninguém procurou a gente ainda, sim. Mas eu acho que seria ótimo. Seria ótimo. Se a gente conseguisse ocupar toda aquela extensão e juntar e todo mundo... Porque, na verdade, é importante falar. Eu comecei a convidar as pessoas. Mas eu não sou a coordenadora responsável da feira, não. Hoje já tem 25 pessoas participando dessa feira. Então, tudo é decidido em conjunto. Quem entra, material para divulgação, fundos de caixa, é tudo em grupo. No início foi até meio confuso, porque muita gente me procurava no trabalho em Tiradentes, no meu Facebook pessoal, algumas coisas. Eu quero participar e tal. Falei, meu Deus, foi uma avalanche quando a gente abriu. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de avisar que quem tiver interesse pode procurar a gente na feira. A feira acontece todo sábado. Perdão, quem dera. Todo segundo sábado do mês, de 14 às 18 horas. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente lá, porque a gente tem um grupo fixo. Mas a gente tem os convidados. E a gente tem sempre alguém que não pode participar. Então, assim, a pessoa pode entrar substituindo alguém. Porque isso é importante. A gente não pode ter a feira vazia. Então, se alguém tiver interesse, pode procurar a gente. Ou pode escrever para a gente lá. Tem a nossa página lá, Feira da Boa Zona, que a gente entra em contato. Essa página está no Facebook? Está no Facebook. Feira da Boa Zona. E quem puder, gente, esse sábado agora, segundo sábado do mês. Então, quem puder comparecer entre 14 às 18 horas. Quem puder entrar na página do Facebook, curtir o evento, compartilhar, convidar os amigos. É importante. Porque a gente está começando. Pouca gente sabe. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um material, assim. E pagar uma pessoa para distribuir. Porque todos nós trabalhamos voluntariamente. Então, assim, o Facebook não está muito atualizado. A gente está tentando melhorar. Ah, está faltando uma coisa. Está todo mundo junto. A gente não cobra de ninguém para participar. Não tem nenhuma cobrança por enquanto. Assim, enquanto a gente teve o Alvará liberado para fazer essa feira. Se a gente está em um processo de, talvez, contribuir para a realização da feira, aí sim, a gente vai rever valores. Mas, por enquanto, o que a gente pediu foi 10 reais para ajudar na divulgação. Então, é isso. O que mais que eu queria falar? Ah, uma coisa importante que eu não falei na hora dos participantes. Tem bastante gente da UFSJ, o pessoal do curso de artes aplicadas. Inclusive, esse final de semana, esse sábado, vai ter uma convidada que faz um trabalho com uma associação de esquizofrênicos. E vai levar a obra desses pacientes, né? E que estão trabalhando com arte-terapia para a Feira da Boa Zona. É isso. Todo mundo está convidado. Esse espaço, esse espaço, quando você coloca para o artesão, você está classificando o artesão dentro de que categoria? Existe um critério, porque o artesanato aqui de São João do Rei, essa região, é rica de artesão. E tudo o que o artesão quer é ter um lugar que seria considerado nobre para ele poder estar. E que ele quer fazer parte dessa coisa. Para não criar expectativa naquele artesão que está fazendo um trabalho, ele fala Oh, está aí minha oportunidade e tal. E como você vai trabalhar essa inclusão? Vocês vão trabalhar essa inclusão? Porque é complicado você falar você pode, você não pode. Sendo que todos os dois estão na linha de artesanato. A ideia nossa, isso é bem complicado, é bem melindroso, né? A nossa ideia é que não seja nada de artesanato que possa ser encontrado na feira da estação. E nem nos sobrados. Na verdade, a ideia no início era não ter artesanato. Porque a gente já foi em outros lugares, assim, visitando outras feiras. Tem feiras de artesanato e tem feiras de design, feiras de artes plásticas. Hoje em dia, o que a gente está construindo, depois de... A gente começou em dezembro, então, depois desses oito meses aí, é que, ok, pode artesanato. Mas desde que não exista em outro lugar da cidade. E que se encaixe no que a gente pensa de perfil para a feira. Porque tem artesanos que estão, né, se esforçando para pagar o seu braço. Na rua Getúlio Vargas, ali no Largo do Rosário, no Largo do Carmo. Tem o pessoal da Associação de Artesanos que já está na Praça da Estação. E a ideia não é oferecer as mesmas coisas, porque essas pessoas já estão no mercado, já estão num ponto bacana. Agora, o que eu sempre falei é o seguinte. A gente também, a rua é estreita, a calçada é estreita. A gente tem essa questão do sol, então a gente não tem tanto espaço. Nada impede que as pessoas façam uma feira de artesanato, artesanato tradicional. Não sei, isso é muito difícil de categorizar, você me pegou direitinho. Em outros sábados, porque a gente só faz no segundo sábado. E nos sábados de feriados. Nada impede que tenha outro grupo de 25 pessoas, 30, que é mais ou menos o que cabe ali. Que faça outra feira. Na verdade, vocês têm quatro sábados, né? Porque são quatro semanas o mês. Então, quer dizer, pode formar quatro grupos de artesões, artesãos diferenciados, e usar esse espaço. Se é que esse espaço vai ganhar visibilidade. Porque eu acho interessante essa ideia da pessoa ir lá no sábado, e depois ela vai no outro sábado e fala Acabou a feira, não tem nada mais aqui. Nem sempre a pessoa se informa, né? Então, ela fala, aí vai no outro sábado, é, foi só uma vez. Pronto, aí se perde a coisa. Então, se todo sábado tiver uma feira ali, aí é certo. A pessoa agenda, isso vira roteiro turístico. Os hotéis já têm essa facilidade de falar, olha, tem a Boazona, é sábado, tem coisa legal acontecendo lá. E o ambiente vai atrair, né? Eu acho que vocês vão ter, né, no espaço curto de tempo, né, essa Boazona acontecendo todos os sábados. Se Deus quiser. Mas eu acho legal essa coisa de você trabalhar, né, o critério. E essa coisa tem que ser feita com bastante, é, tato, né, com bastante sutileza. Porque é rua, é pública, né, a pessoa, ah, por que você está lá e eu não posso, né, assim. Então, e todo mundo quer um lugar ao sol, né. É, e não é nem questão de, ah, porque é melhor, é pior, não é isso não. É questão do perfil da feira, né, não é melhor ou pior do que ninguém. A gente não tem essa preocupação muito de, de, é, ninguém é curador. Ninguém está fazendo curadoria do trabalho de ninguém, né. Agora, isso que é importante explicar essa questão dos convidados. Por que que tem convidado? Para não ter todos no segundo sábado a mesma coisa. Então, tem sempre gente diferente participando. Você pode ir lá, vai ter o pessoal fixo, mas vai ter sempre novidade. É, o Maracatu já participou, já teve um grupo de viola, é, se tiver algum músico que queira participar, é passando chapéu, é o que eu falei, a gente não está ainda com fundo para nós, ok, a gente contrata um músico, vamos pagar um cachê. Tem aquele pessoal que gosta de fazer, é, estátua, né, estátua, como é que chama aquilo? É, estátua viva. Estátua viva. Malabar, quem quiser, o pessoal do teatro, quem quiser, a gente está aí para juntar uma galera. Nos sinais aí, né, vocês estão criando um teatro ali, vocês estão criando um teatro aberto, né. Ô Flávia, eu estou numa empolgação com você, sabe, e a gente, quando eu, eu falei, vou bater o pé, vou colocar essa televisão para funcionar, né, porque essas coisas que acontecem, né, e passam desapercebido, acaba perdendo força. Então, a TV Del Rey, né, a proposta da TV Del Rey é isso, né, é reconhecer onde está o nicho, onde está o potencial, e falar, ó, vamos jogar luz ali, vamos trazer o foco, vamos mostrar. Gente, esse é o caminho, essa é a possibilidade de São João Del Rey crescer, você é empreendedor, você está com o seu investimento ali, então, você está agregando para São João Del Rey, está agregando para aquele local, né. Ali, antigamente, há uns tempos atrás, tinha um grupo aí, o Átila, o Oyama, mais uma turma aí, eles tinham um projeto de criar ali a Zona Chique, até criaram uma empresa, a Zona Chique e tal, né, e está ficando chique, né, e está ficando boa, né, com a boa zona. Agora, antes de encerrar, eu vou chamar o Guido para mostrar a carinha aqui. Ô, Guido, pega só a cadeira aqui, Guido, senta aqui um pouquinho do lado da gente aqui, só para a gente não perder essa oportunidade de mostrar o autor da frase, né, ele não é só um artista plástico. Deixa eu tirar aqui. É, é improviso, né. Chega bem perto aqui, você, né, você, enquadrar aqui. Toque. É isso aí. O Guido, ou Guido. Guido, mas eu já me falo de Guido Boletti, a brasileira, porque acostumem. O Guido é um italiano. Sim, nascido em Milão. Nascido em Milão. Fala rapidinho aqui o seu peixe, que nós vamos depois trazer você aqui para mostrar o que você está fazendo. Que não é na rua da Zona, né, não é na boa zona. Mas você criou o nome Boa Zona, e eu tenho certeza que ele vai querer pegar carona na sua boa zona. Ele fazia parte da feira, ele abandonou a gente. Mas ele vai voltar. Não tem, na verdade, é porque estão num outro projeto também bonito, e teve que escolher. Eu estou lá na rua da Prata, num casarão lindo, que é outra realidade que está crescendo, para trazer mais opções culturais e de diversão em São João, né, e eu abri uma galeria lá, e é o sábado, ou vou lá na boa zona, que é bom, mas também o casarão me chama, eu tenho a minha galeria lá, as telas penduradas, e eu tenho que cuidar com os amigos lá no casarão. Mas não é longe, faz sempre parte desse centro. E a rua da Prata, né, também está dentro do nosso contexto, e aquele projeto ali do Wagner, né? É Wagner. É do Wagner. O Guinho para os amigos. É, o Guinho, é, para os amigos. O que que tem naquele casarão? Naquele casarão tem uma linda agência de turismo, que chama... Uma linda agência de turismo. Rumos e Rotas, que também produz aquele espetáculo Lendas Sanjuanenses, que é uma coisa muito bonita no centro de São João, né, acompanhando os turistas para visitar as belezas de São João de Rei, que são encantadoras, com teatro, contando histórias com personagens em trajes. É bonita demais. Depois tem a minha galeria ao lado deles, galeria de arte, pintura e outras coisas, obras de arte. E agora acabou de abrir um lindo café do casarão, do Lucas e da Nalu, lá no cantinho, atrás do... da leia da agência. Tem um antiquário. Tem um quintal lá que o Wagner está cuidando para ter eventos. Já aconteceu um mercado, o mercado todo vapor. Enfim, é um casarão com mil surpresas e mil atividades acontecendo ao mesmo tempo. E a TV Del Rei está somando para trazer esse projeto de vocês para o sol. Nós vamos trabalhar juntos. E já falei com o Wagner. Wagner, você se prepara que a gente quer esses conteúdos todos aqui. O Sr. Del Rei tem agora uma TV que tem alcance, né, eu não diria que ela tenha audiência no mundo inteiro, mas ela alcança o mundo inteiro, não é? Qualquer pessoa pode pegar o link disso aqui e mandar para um cara em Portugal, mandar para um cara no Rio, mandar para um cara lá na Alemanha. Então, gente, vamos vender o nosso peixe. Vamos vender o nosso produto. Com certeza. Obrigado pela presença de vocês. Vou deixar aqui o microfone com essa minhoca aqui. Para vocês encerraram. Flávia, simpatia. Obrigada. Eu tenho certeza que não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que você vai vir aqui. Depois eu venho para a gente lançar o projeto. Isso. A gente já deixa no ar aí, mas é o seguinte, a nossa ideia é colocar um banquinho e uma câmera lá na Rua da Cachaça para quem tiver história para contar, começar a contar histórias e a gente ter um documentário, ter um material aí gravado sobre as histórias da Rua da Cachaça que, quem sabe, vão virar um livro. É isso aí. Agora eu vou encerrar. Guedo, prazerão. Obrigado, João Paulo. João, obrigado, viu? Obrigada. E nós vamos encerrar com o que a gente tem de melhor. Vamos mostrar a nossa bela e rica, histórica São João del Rei para encerrar esse programa. Obrigada. 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 Obrigada.